Mentira! Você tá mentindo! Deixa eu contar aí só o seu dió aí, Saulo. Conta aí só o seu dió aí, pai. Seu dió conta. Meu marco, naquele tempo que não tinha banheiro. E ele subiu, ele me dá uma cerca de uma vida. Oh, seu dió! Que os cachorro não deixava ele entrar na casa. Oh, seu dió! O senhor tava lá no dia? quer dizer que ele foi lá pro mato lá fazer as necessidades no meio da noite na fazenda aí os cachorros foi e acuou o homem o homem subindo assim ele queria ficar gritando seu idioma gritando seu idioma ô seu idioma vamos achar lá pra dar pra mim gente